E aí pessoal tudo beleza? Aqui é o Drought e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o baú, esse baú aqui ó, large baú, large box tá, caixa grande, ele cabe 101, as vezes cabe 100, 99, depende muito do material. Ele tá aqui no chão, a gente vai colocar ele aqui né, no caso eu já coloquei, primeiro você tem que ter skill liberado, certo? Você vem aqui em Skill Build, você vem aqui em CD Tales, você vem aqui em Normal Furniture e você vem aqui ó, vem upando, tá vendo aqui embaixo? Small Box, Small Personal Box, Large Box. Você vai upar aqui ó, level 16 você upa ele, certo? A Large Box eu já tenho aqui no lado, depois você upar, você vem aqui em Craft, certo? Você vai vir aqui em Craft, opa, aqui, aqui em Furniture Workbench, você vai vir aqui, tem todos os baú que eu tenho aqui, certo? Você vai vir aqui no Large Box e vai colocar, aqui fala tudo que ele precisa e vai colocar lá, já tem um no chão aqui, vou mostrar para vocês, vou clicar aqui, como já tem um no chão, precisa de 3 nail, eu tenho aqui, beleza? Precisa de 2 pilar, eu tenho aqui, lembrando que eu peguei tudo level 16, tá bom? Aqui é level 13 ou Hard, ou maior, desculpe, ou maior, certo? Eu peguei tudo 16, uma Plank, que é a Plank que eu ensinei no vídeo lá embaixo, acho que no décimo vídeo, o oitavo vídeo vai fazer, vai fazer nail e Plank, é muito fácil, se você não viu, veja o vídeo, eu preciso de Body, 8 Body, eu vou pegar aqui, selecionar uns 8 Body, tudo level 16, vamos ver quanto vai sair, e minha ferramenta Tool, certo? Essa aqui tá quebrando, e põe para fazer, vamos ver, tá demorando um pouquinho, acabaram de atualizar, saiu, até achei esse gorro aí, ó galera, achei agora, acabei de achar, ele lançou, eu tava lá colhendo a madeira para fazer esse vídeo, e achei esse gorro, ele tá 10 de defesa, gorrinho aí do Natal, né, final de ano, entrando no clima, aqui eu vou fazer mais 3 baú aqui para o nosso acampamento, o acampamento ainda tá em fase de construção, é muito fácil fazer aqui essa caixa, só precisa estar evoluída, é bem boa, aqui ó, 3 minutos e 56, 4 minutos, para fazer a caixa, certo? Vou dar um instante aqui, vou apagar, certo? Para fazer aqui, rapidão, certo, fez isso aí, pronto galera, finalizou a caixa, ela cabe 101, não tem nada, é rápido, fácil e prático, muito boa a caixa, aquela, aquela personal, essa outra aqui, ela é, você põe um cadeado, mas unicamente quem pode mexer, somente eu, tá bom? Somente quem faz, essa aqui ó, essa terceira aqui ó, small personal box, põe um cadeado, só eu posso mexer, eu põe meu nome lá, só eu consigo pegar os itens, tá bom galera? Mas depois eu ensino o próximo vídeo a fazer, então essa foi mais uma dica de Durango, se você gostou, deixa um comentário aí, curte, valeu, é nóis, falou!